Longe nos montes de Gaia Voavam leves silêncios de mim Dentro de um sonho onde nada atrapalha Luzes, lilases no céu do país Voltavam tempos e a gente se amava ao luar Pelos milênios em mim Eu e você, ninguém para Para pra ver Como dá pra ser feliz Eu e você Eu e você Longe nos montes de Gaia Voavam leves silêncios de mim Dentro de um sonho onde nada atrapalha Luzes, lilases no céu do país Voltavam tempos e a gente se amava ao luar Pelos milênios em mim Eu e você Ninguém para Para pra ver Como dá pra ser feliz Eu e você 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 Sentir a solidão Pra poder enfim respirar Clarear a escuridão Sem entender as emoções Se jogar na imensidão Sem pensar no tempo Deixa pulsar Tempo de se conhecer Tempo de curar o que feriu Pra poder de novo enfrentar Encarar os desafios Resolver cada questão Que maltrata o coração Se sentir mais leve Leve o amor No coração Tempo de curar a escuridão Tempo de curar a escuridão Tempo de curar a escuridão Tempo de curar o que feriu Pra poder de curar a escuridão Pra poder de novo enfrentar Encarar os desafios Resolver a escuridão Resolver cada questão Que maltrata o coração Se sentir mais leve Se sentir mais leve Leve o amor No coração Cabo de curar o suficiente O rosto Primeiro Passar Um lágrima checking Descubar Vamos Mar Me Ve Era pra ser mesmo assim Era pra esse amor não ter fim Era pra chover Era pra abrir um sol no meu jardim Era pra eu gostar de futebol Era pra ele estar no chilindro Era pra ser se o destino diz Quem vai desdizer Era pra essa dor cessar Era pra plateia aplaudir Era pra ela terminar O que foi eleita pra cumprir Era pra essa gente ser feliz Era uma vez no meu país Era pra ser se o destino diz Quem vai desdizer Se não, se não, se não for pra ser Faço acontecer Era pra ser Confia, 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 confia Era pra eu não me esquecer Era pra ela estar nesse voo Era pra quem dita as regras Seguir as regras que criou Era pra eu ligar pro meu avô Era pra eu tentar ser quem eu sou Era pra ser Se o destino diz quem vai desdizer Se não, se não, se não for pra ser Faço acontecer Se não, se não, se não, se não, se não Se é o sol que move Minha moleira De marola pra cá Mas se pá que chove De cachoeira Posso até deságuar Tudo que eu tenho aqui A paz, a razão e o querer A minha festa sou eu Yeah Yeah Se chegar na pista Todo esse povo Vai gerar ou se acabar Sem ninguém na lista Eu me resolvo E o motivo será Tudo que eu tenho aqui A paz, a razão e o querer A minha festa sou eu A minha festa sou eu A minha festa sou eu Eu sou eu Quando aprendi que posso coreografar sozinho Dancei a noite inteira até te ensino Passo e te mostro o meu caminho Se caso você queira Quando aprendi que posso coreografar sozinho Dancei a noite inteira até te ensino Passo e te mostro o meu caminho Se caso você queira mais na festa que eu faço O traçado é miúdinho E a saideira então será Tudo que eu tenho aqui A paz, a razão e o querer A minha festa sou eu Sou eu A minha festa sou eu Sou eu Quando o som do vento soprou Fez brotar um movimento de amor Lá no centro a voz de dentro Sou eu Sou eu E a dor sumiu E a dor sumiu Se transformando em flor Andas que navegam no ar O invisível das ideias voa Sei que alcançam as estrelas Sei que alcançam as estrelas A altar do que eu não sei Luz do mistério Lua Tudo que nos faz cantar Que não tem razão Que vai seguir e nunca vai parar Um mistério do som Na vida tudo que nos faz vibrar Feito o meu no seu olhar Atravessa o tempo Eu sunto Ou 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 É Ou É São mundos que navegam no ar O invisível das ideias voa Sei que alcançam as estrelas Altar do que eu não sei Luz do mistério, lua Tudo que nos faz cantar Que não tem razão, que vai seguir e nunca vai parar O mistério do som na vida Tudo que nos faz lembrar Feito o meu no seu olhar Atravessa o tempo Tudo que nos faz cantar Que não tem razão, que vai seguir e nunca vai parar O mistério do som na vida Tudo que nos faz vibrar Feito o meu no seu olhar Atravessa o tempo O mistério do som na vida 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 Na melancolia, desce o meu lugar Tem um gesto, Oxalá, mais doce, Oxalá Guardei pra você É um sinal, Oxalá, que a dor, Oxalá Não quer mais doer as lâminas Vão se desafiar e assim que baixar a correnteza Frutos da beleza Poderão brotar No chão de Oxalá No chão de Oxalá Um sonho, Oxalá Um sopro, Oxalá Um mundo, Oxalá Um gesto, Oxalá Um sol, Oxalá Um canto, Oxalá Um sopro, Oxalá Um sonho, Oxalá Não somos mais que uma gota de luz Uma estrela que cai Uma fagulha tão só na idade do céu Não somos o que queríamos ser Somos um breve pulsar Em um silêncio antigo com a idade do céu Calma Tudo está em calma Deixe que o beijo dure Deixe que o tempo curir Deixe que a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu Não somos mais que um punhado de mar Uma piada de Deus Um capricho do sol no jardim do céu Não damos pé Entre tanto tic-tac Entre tanto Big Bang Somos um grão de sal O mar do céu Calma Tudo está em calma Deixe que o beijo dure Deixe que o tempo curir Deixe que a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu O mar do céu Eu estou tentando Você vou me amar Eu o desつ Percegos Eu morto Eu Eu Para a gente Amém. 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 São tantas coisas que eu já sei E outras tantas que vou esquecer e reaprender São tantos assuntos que eu não sei E outros tantos nunca vou saber E nem há porquê Todo dia, novo instante Tempo de parar pra pensar Pois o que eu sei no fim pode mudar Tudo que eu sei é pequeno Feito a poeira no vento Um grão de areia, uma fagulha no tempo Tudo que eu sinto é divino Mesmo que tão pequenino Pouco pro mundo, muito pro olho de dentro Dentro Tudo que eu sei é pequeno Feito a poeira no vento Um grão de areia, uma fagulha no tempo Tempo Tudo que eu sinto é divino Mesmo que tão pequenino Pouco pro mundo, muito pro olho de dentro Dentro Um grão de areia, uma fagulha no tempo Pouco pro mundo, muito pro olho de dentro 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 Tras Se for mentir, pense bem Que talvez seja melhor só julgar a real Pra depois não se dar mal Tem merda que deixa rastro Se for fingir, veja bem Sempre pode haver alguém Pra entender no final O que não deve ser normal Essa conversa mole Logo pra cima de Moa Esse miguer não vai colar E agora que eu já sei de tudo Não quero mais saber de nada Cansei de passear no escuro E afogar nessa cilada Viver a vida de verdade É tudo o que eu preciso agora Já chega dessa falsidade E esse é o fim da nossa história Viver a vida de verdade É tudo o que eu preciso agora Se for fingir, veja bem Sempre pode haver alguém pra entender no final Que não deve ser normal Essa conversa mole Logo pra cima de Moa Logo pra cima de Moa Logo pra cima de Moa Não quero mais colar Não quero mais saber de nada Não quero mais saber de nada Cansei de passear no escuro Me afogar nessa cilada Viver a vida de verdade É tudo o que eu preciso agora Já chega dessa falsidade E esse é o fim da nossa história Já chega dessa falsidade E esse é o fim da nossa história Já chega dessa falsidade E se for fingir, veja bem Já chega dessa falsidade E se for fingir, veja bem Se for fingir, veja bem Se for fingir, veja bem O som é de ensurdecer nosso clamor Nesse dia de que a nau constelação Guiará o andar da multidão Sem medo de vingança iremos chegar E o sonho de esperança vingará Canções transformarão a consciência por um bem maior Num dia azul com a bênção de Oxalá Num dia azul com a bênção de Oxalá O poder de um rei é pobre de amor Nobre é o coração de um pescador Quem decide as leis não quer saber de nós Nem vai se esbaldar no carnaval Sem medo de vingança iremos chegar E o sonho de esperança vingará Canções transformarão a consciência por um bem maior Num dia azul com a bênção de Oxalá Sem medo de vingança iremos chegar E o sonho de esperança vingará Canções transformarão a consciência por um bem maior Num dia azul com a bênção de Oxalá 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 Amém.